Ai que nojo O corona veio lá da China Veio pra ferrar com a gente Mas se deu mal bateu de frente Com a cloroquina do presidente Mas se deu mal bateu de frente Com a cloroquina do presidente Até fumacinha tem Zenith Silvestre Sempre maravilhosa Sempre linda Obrigado pela marchinha Que aliás você até fez duas pra mim Não, essa você fez e eu descobri através dessa Depois você fez a minha marchinha A marchinha Ai que nojo que eu sempre encerro o programa Esta música de abertura Assim como as outras Está dedicada hoje a Antônio Lopes O seguidor Antônio Lopes Ele ama as marchinhas Ele ama tanto as marchinhas Que ele me xinga todo dia Mas não deixa de seguir Ele vai falar Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Eu vou deixar de seguir Mas não deixa Antônio Lopes Você tem que aprender a letra Pra cantar junto Você precisa dançar também Dança um pouquinho cantando A única coisa que eu sei Rapidamente A única coisa que eu sei Que a mídia no Brasil Só fala de precoce Só pode falar de ejaculação Tratamento precoce Mas nem pensar Impressiona Está todo mundo focado Na vacina A vacina Não sei eu estou sentindo A CNN Meio querendo Detonar a Pfizer Será que essa CNN Está defendendo A vacina Da China Por que será mesmo? Quem que montou A CNN Brasil Todas são comprometidas Porque se é da faixa Deixou a pessoa Agora assim Mas a China Vai virar um morcego Aí o governo do Ceará Meu querido Ceará Cumbuco Aquela praia Que eu amo 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 O governo do Ceará Ela fez um vídeo Pra apavorar Sabe a pessoa Mas um vídeo De alto nível Porque dinheiro Não é problema E convidou Uma atriz Local Enfim Boa Bonita Tudo que tem direito Pra ninguém Se aglomerar No Natal Ela conta uma história Muito triste No enredo Da história Seguinte Que ela perdeu Um ente querido Que é o pai dela Porque ela transmitiu Pra ele A doença Precoce Só ejaculação Eu não posso É Tá Aí Até aí Você chora junto Né Porque Não se aglomere Nesse Natal Né Toda produção Maquiagem É tudo que tem direito A própria atriz Divulgou Em suas redes sociais As fotos Da filmagem Da Daquela Parafernalha Cinematográfica Né Pra gravar No cemitério Só que descobriram Que o pai Da atriz Morreu de acidente De carro Em 1994 A companheira A companheirada A companheirada Vai falar assim É licença Poética Ela é uma atriz Ela está representando É muita balhaçada Com o dinheiro público Vai comprar 46 milhões De doses Vai comprar 46 milhões De doses Assim não dá E aí Eu sei que está circulando Na internet Um vídeo De uma embalagem Da Da coronavac Né Coronavac Da CNN Em que mostra Uma embalagem Feita Fabricada Em abril De 2020 Mas não sabia Nem que ia ter Pico da pandemia Foi um mês Depois do carnaval Ou seja Estava tudo Programado Conta essa história Para a gente Está circulando Aí na internet Ai gente Só rindo É muita palhaçada Um país só Viu Olha Eu quero pedir desculpa A todos os seguidores Muitas desculpas Ontem eu errei Feio Em uma informação Eu falei Que em Blumenau Foram Encontradas Em um galpão 300 caixas Do remédio Do presidente Não pode falar Muito o nome Também Eu errei Peço desculpas Na realidade Foram encontradas 36 mil Doses Do precoce Sabe o precoce Que ninguém pode Falar do precoce Só da ejaculação Precoce 36 mil doses Tá Não eram 300 Caixas Não 36 mil Doses A cidade de Blumenau Só entregou Dessas doses Segundo reportagem local 89 Tem 35 mil Doses Mais de 35 mil Doses 35 mil 900 doses Praticamente Num depósito Agora eu pergunto Qual é o interesse De governos Esconderem Uma medicação Que aqui Foi mandada Pra farmácia De alto custo Se o ministério Entrega de graça Qual é o objetivo É vender vacina Né E o pior é que O mundo inteiro Tá nessa palhaçada A Europa Se prepara Ai Põe nesse braço Que é melhor A Europa faz as besteiras A cada 60 anos É a Europa das Sabe As cabeçadas dela E depois Quando é dominada Não é Ela pede ajuda Pros Estados Unidos Ai Liberta a gente Liberta Que a gente Daqui a pouco Vocês vão estar Tudo falando chinês Imagina o espanhol Falando chinês Italiano Todos A Angela Merkel Dá uma tremida E pede uma vacina Angela Não é pra tremedeira A vacina Viu Nossa Que palhaçada A Europa Tá numa Num buraco Meu Deus Sem rumo Que coisa horrível Pra que tanto Tão velho E tão burro Fala pra mim Um continente Tão velho E tão Tão tapado Fala pra mim Pra que que serve Isso Essa história Toda Devolve pros Mouros Suas Devolve pros Mouros E o resto Fica pros Gineses Ah não dá Né Que tem vergonha Na cara Enquanto Bolsonaro Lançava em Brasília O plano De vacinação Com referência A Caiado Citou Caiado Que tava lá O Dória Virada Na porcina Ai que ódio Lembra da Da viúva porcina Regina do Águia Ai que ódio Aquele invejoso Lembra Lembra quando eles foram Aqui no 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 sambódromo Que teve um evento E que vai Aí ele nunca mais Com o nosso presidente Ele não foi pra Brasília Vai comprar 46 milhões De doses E num equilíbrio Bolsonaro só falou assim Ele e o Pazuello O que for aprovado Temos que respeitar A Anvisa Ao contrário da repórter Que era Que tava demitida Que tava desempregada E foi contratada Pela CNN A Anvisa Precisa ser Apurada Precisa ser Enfim Não é Investigada Eu acho que é outra coisa Que tem que ser investigada Não é Anvisa Tá Falou pra agradar o chefe Né E aí Entendeu E pra passar um pano No que o Caio Junqueira E a Monalisa Perrone Em 12 de novembro Mostraram os contratos Contratos secretos Que nunca mais mostraram Ela foi A ex-desempregada Foi questionar A lisura da Anvisa Ai que bonitinho Que gracinha E Dorinha Enquanto Eles estavam lá Lançando Ele tava em Chorocaba Que se você for fazer Se você for visitar o Serra Você já tá no spa ainda Se você for visitar o Serra Que já foi do Ministério da Saúde Precisamos de uma saída Precisamos de uma saída Vai comprar 46 milhões de doses Foi fazer uma visita Com o Panuncio Ninguém soltou a mão Ninguém foi passear de aviãozinho Com o Panuncio O Panuncio tem um aviãozinho Que ele brinca Ai meu Deus do céu O decreto de Douglas Garcia Aqui em São Paulo Olha nós temos deputados Fazendo atos heróicos E a gente só fala Sempre dos mais famosos Não é? Mas na realidade Olha tem muita gente Que eu tô descobrindo dia a dia E quando vocês descobrirem Os bons legisladores Os bons deputados estaduais Que ficam naquele caixote horroroso Do Ibirapuera Que eu detesto aquela arquitetura Aquele caixão lá É bem um caixão mesmo Nunca gostei daquela arquitetura Nunca gostei de entrar lá Vai ter uma energia esquisita A gente fala só Mas eu tenho descoberto Pessoas boas Me informem As pessoas boas Que estão lá dentro Trabalhando pelo povo De fato Descobri O Major Meca A Adriana Borgo O Tenente Coimbra E eles fazem parte Dos heróicos deputados Que estão tornando A vida do governo Um inferno E isso é importante Porque é com muita pressão Que a gente vence Pessoas más Pessoas que estão No caminho Absolutamente Errado Entendeu? Porque agora A briga Temos brigas Em várias frentes Não é? No caso agora Que eu citei Essas pessoas Foi aprovado Agora vai para plenário O decreto Do Douglas Garcia Que estava nas comissões Pedindo para que São Paulo Mandando Colocando São Paulo De volta Na área verde Não na amarela Como quis Ou Depois que se aglomerou Para comemorar A vitória Do vendedor de caixão Aqui em São Paulo Depois falou Que era uma Coletiva de imprensa Nunca vi Coletiva de imprensa Daquele jeito Aquilo era Uma aglomeração De festividade Sim Aí botou São Paulo Na amarela E esse decreto Do Douglas É para trazer Para a verde Então Tem muita gente Boa lá dentro Daquele caixão Daquele cachotão Lá Tem muita gente Boa que merece Ser respeitada Merece o nosso apoio Porque estão lutando Pelo Contra os desmandos Daquele pirralho Entendeu? Que todo Que a maioria Votou Inclusive eu Para não votar No França E um monte de gente Fez a mesma coisa Entendeu? Só por isso E a vida Que segue Porque a vida Tem que seguir Sempre E 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 Não acredito nem em Papai Noel, meu voto é de papel Nossa eleição não é biônica, estou aí fora ou me eletrônica Não acredito nem em Papai Noel, meu voto é de papel Quero mandar um grande beijo, um grande beijo para a Bia Kicis, deputada federal, agora já está em Brasília Porque ela está dando uma maquiada boa na PEC dela, na 135-19 Que torna obrigatório a impressão de cédulas de votação a serem depositadas nas urnas Que o Boca de Veludo e a Patota que joga contra o Brasil Tentam tirar, falar que não pode, a gente quer sim o voto impresso dentro de uma urna inviolável E a Bia está fazendo um trabalho maravilhoso Porque a Bia não perde tempo passando pano e nem fazendo lobby com padrinhos e madrinhas famosas E ela sabe falar sério, ela sabe ficar a pé da vida quando tem que ficar a pé Não fica fazendo aquela linha equilibrada Voltando para a saúde Gente, o Toffoli melhorou ainda em Brasília Ai meu Deus, quando eu Toffoli, quando eu chorei tanto Quando eu vi aquela cara dele toda Teve uma seguidora, no mínimo ela só fez isso no marido dela Porque ela falou com uma certeza que ela virou, ela falou assim Aquilo arranhão de mulher Ela falou com uma certeza Porque descobriu que ele tinha amante Que tinha amante isso aí, até os cachorros de boa Da Ceilândia, sabe, do Toffoli Às vezes ela ali, sei lá, está discutindo uma discussão de partilha Ela não é advogada, ela não tem um escritório de advocacia Ali às vezes é um negócio maior, né, por causa da amante Só se a amante ganhou mais, né Tem que dizer que nem os árabes Se dizem que cinco mulheres tem que dar tudo Que dá provada para todos Ai, eu fiquei arrasado, eu chorei tanto Que horrível Voltando para São Paulo, Valéria Bolsonaro Minha querida Valéria Bolsonaro Deputada estadual Também do Grupo dos Bons Ela, todos os dias, vocês acreditem em mim Todos os dias Eu recebo mensagens de funcionários públicos Que estão sendo lesados pelo E descontos que chegam até 14% Nas aposentadorias E a Valéria, ela fez um discurso lindo Vão lá no Instagram dela Bolsonaro Valéria E ela fez um discurso muito lindo ontem no Instagram E depois teve uma dela na tribuna Que ela coloca ali também Enfim, porque ela fala Não temos um governador confiável Ele manda uma coisa e faz outra Igual quando, lembra do Maluf? Você fazia uma pergunta e ele respondia a outra É exatamente o mesmo esquema do pequeno notável E ela diz que o PDL 22 Que trata exatamente disso Deste roubo Do dinheiro Do dinheiro da aposentadoria de vocês Ele não conseguiu Não conseguiram votar Porque foi obstruído pelo PT E pelo PSDB Que claro, sempre unidos Só que um toma banho O outro não E ela faz um depoimento Que a luta vai continuar Eles impediram a votação Portanto, vai seguir Ela diz essas palavras O confisco Dos funcionários públicos Os aposentados Tem a questão também Do décimo terceiro Cadê Ou seja Estamos na mão de pilantras Profissionais Que estão lesando Enfim Um grande erro E enquanto isso Mídia Olha Continuem defendendo O Pequeninho Porque tem um Ele está querendo aprovar E os nossos heróicos deputados Estão impedindo Obstruindo Ele está querendo aprovar Uma verba publicitária Atenção Rádios Rádios Vamos dar um recadinho Vamos dar um recadinho Ai Tem que vacinar todo mundo Vamos dar um recadinho Televisões 153 milhões de reais De verba publicitária Ele está querendo aprovar E os nossos heróicos deputados Aqui de São Paulo Estão tentando Barrar de todo jeito O que eu acho muito justo Veja a situação da Globo Por exemplo Demissão em massa E a gente sabe muito bem Que depois do fechamento De uma edição Já passei por vários Passaralhos Que a gente chamava Que é quando Até teus assistentes Que trabalhavam com você São chamados Na salinha lá dentro Para serem demitidos Muitos foram demitidos Na Globo Inclusive Online Enfim Aí reduziram o salário De quem? Nerval Pereira Ai Ele ficou tão louco E ai Ele gingou Bolsonaro Mervalzinho Não estava fazendo Mais palestra No Sesc O pessoal lá do Sesc Do Rio Foi em Cana Inclusive Aqui de São Paulo Ainda não foi Tem que ser Eles fazem um distanciamento Uma Olha Uma palhaça Quando o assunto É palhaçada O Sesc Chega em primeiro lugar Ele libera tudo E ele não está fazendo Mais aquelas palestras De 300 mil reais Para o Sesc O salário dele Na Globo Foi reduzido Assim como O da Mirianzinha Leitão Ai olha Eu estou arrasado Por isso que ela está feia Que é o cão Não Não culpa isso Porque a bonitinha da família É a Simone A mais Eu não vou apresentar É a Simone Leitão A pianista Porque a família Leitão Nos tempos do PT Tinha a Simoninha Como eu falei É meio que um arrimo Da família Porque mesmo sendo Uma pianista Mediana Não é Um Beethoven Uuuu Bá Bárbara Não A Simone Leitão Tinha patrocínios Assim que ela montou A orquestra dela Ela tocou no Carnegie Hall Com patrocínios Que o PT dava Ou seja Era um arrimo De família A família Leitão Tinha uma Um apoio financeiro E agora Agora vocês tem que falar Com o Gil Diniz Que é outro deputado De São Paulo Muito bom Da equipe dos bons Que ele Está fazendo Aprovar Que as igrejas Templos e cultos Funcionem Normalmente Aí ela pode tocar Porque agora Simone com 100 seguidores No Youtube 100 É Talvez 120 Ela está Tocando louvores 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 Vai tocar Nas igrejas Vai tocar Nas igrejas Simone E a Miriam Passou com a dor Lembra do tempo Que era com a dor Um negócio assim Que as veias passavam Na igreja Para doação Passou com a dor Míria Você empresário Comece a anunciar Nas mídias alternativas Tem muita Tem muita gente De olho na gente Olha que estão cortando O nosso número De visualizações É muito maior Do que o que aparece Aí na realidade Tenho certeza disso Porque de uma hora Para a outra Caiu pela metade Tem alguma coisa Muito estranha Justamente quando a gente Fala temas Que não agradam A companheirada Portanto Vocês empresários Comecem a anunciar Em Canais alternativos Tem muita gente boa Além de mim Claro Olha que modesto Falando sério Muitos canais Muitos canais Bacanas É preciso criar Uma agência Uma agência De publicidade Da direita Conservadora Tá? Porque esses lacradores Só enchem o saco E só distribuem Ou seja Vocês estão dando dinheiro Para quem está Destruindo vocês E é isso aí O povo pediu E agora tem mais Uma categoria De membro Do canal Já falei isso ontem Repito Hoje Chamado Ai que nojo Gostosinho De 24 e 99 Que você pode Contribuir Com o canal Eu quero dar Um grande Beijo Para vocês E como sempre Vamos encerrar Com Zenith Silvestre Muito obrigado Se você quer conhecer Alguém famoso Se liga meu bem No teu poço Ele é Antenado e corajoso Ai 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 que nojo Se você quer conhecer Alguém famoso Se liga meu bem No teu poço Ele é divertido Antenado e corajoso Ai 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 que nojo Ai 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 que nojo Muito obrigado Por vocês estarem aqui Muito obrigado Por vocês me acompanharem Obrigado por tudo Grande beijo Nos vemos Auvoa Fui com tudo Demoro